Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, passando aqui para achar mais um vídeo para você. Lembrando sempre que uma das motivações de eu ter criado esse canal, além de propagar e pregar a Palavra de Deus, se você quiser, tem uma playlist aí, pregações do Pastor Leandro, com quase 300 pregações. Mas é também desmascarar as falsas heresias, mostrar para você o que está acontecendo no mundo gospel, as heresias do mundo gospel. E lembrando sempre, se estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar para você quem são os palhaços. Lembrando sempre, fuja dessas igrejas, porque essas igrejas não pregam o evangelho. Segue o vídeo, assista até o final e deixe seu like e seu comentário. E se não for inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Deus te abençoe. Daí eu passei a contemplar o Márcio e disse, tu estás vendo o Mar Vermelho. Na época em que eu abri para Moisés e o povo passaram. E eu comecei a olhar aquele telão na minha frente, como um telão enorme e o mar ali. E eu vi, no meio do mar, as águas borbulhando. O mar não estava aberto ainda. As águas borbulhavam no meio do mar. O senhor disse aqui, eu estou fazendo um reboliço nas águas. E eles ainda estão na cidade de Piton. O senhor me dizia assim. Mas antes deles virem para a beira do mar, na praia, eu já estava fazendo um reboliço nas águas. Veja, aí eu vi as águas borbulhando. Quando eu vi as águas borbulhando, de repente, abriu-se uma fenda para a praia, para o lado daquela borbulha que estava saindo, que estavam saindo bolhas, como que a água estivesse fervendo. Abria-se uma fenda em direção à praia e abria-se uma fenda em direção ao deserto. Glória a Deus! E ali eu via, o senhor trazia umas colunas redondas, tipo colunas gregas. Os seus capitéis de ouro, ela era toda do material, parecendo mâmora e na cor do marfim. E lembrava também a cor da lua quando está cheia. Oh, glória! Eu me emociono. Porque os meus olhos ali não piscavam, irmão. Eu fiquei... Foi uma coisa que fiquei atemorizada e, ao mesmo tempo, extasiada, não tem outra palavra, não. Abismada de ver aquilo. As colunas sendo postas, elas desciam. E era posta. Eu sei que vai ter gente que vai falar os diabos por aí sobre isso, mas... Foi assim que Deus me deu. E abriu todo o mar. Primeiro uma fenda, porque ele não abriu da praia o mar todo, como aparece nesses filmes aí, mentirosos. Ele abriu do meio. Saiu uma fenda do mar pra lá e uma fenda do mar. Naquele meio onde estava as águas bobulando. E a mão do senhor estava assim como tocando no meio do mar. Eu fiquei maravilhada mesmo. Coisa linda do senhor dos exércitos. E ali, queridos, eu passei a contemplar o mar já fechado. E aí, queridos, com medo. Que tira! Que tira! Que tira! Que tira! Que tira! E isso é tudo, bebê, 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 pessoal!